Bom, nós tivemos um anúncio da Receita Federal que está fazendo várias audiências públicas nas cidades que serão contempladas com a possibilidade de terem os free shops, que até o dia 30 de junho do ano de 2015, ou seja, o ano que vem, a Receita já estará pronta para receber as primeiras solicitações de credenciamento para a abertura das lojas free shop. Além disso, nós já temos algumas regras que estão sendo expostas como possivelmente regras definitivas, como a questão das cotas e ficará até o início do credenciamento 300 dólares, ou seja, até julho do ano que vem, 300 dólares de possibilidade de compra. Os brasileiros, eles não precisarão demonstrar que eles estão em viagem, ou seja, eles estariam vindo para a Ribeira e poderão comprar também a complementação em livramento, ou seja, eles compram 300 dólares, máxima cota, até 300 dólares em Ribeira e poderão comprar mais 300 dólares, até 300 dólares no Brasil. A diferença de hoje do lado uruguaio é que ele poderá comprar 300 dólares por mês, ou seja, ficará um registro do seu CPF se ele alcançar o teto dos 300 e ele só poderá voltar a comprar 30 dias depois que ele completou a cota. Além disso, também os municípios deverão, assim como já fez livramento, já fez Barra do Quaraí, Chuí e Jaguarão, votar nas câmaras municipais a autorização para a implantação do sistema de free shops. Também foi antecipado pela receita, nesses encontros, inclusive teremos nos próximos dias aqui em Santana do Livramento, o mesmo que aconteceu em Uruguaiana, Itaqui, São Borja, essa audiência pública da receita, foi antecipado que os caixas dos free shops poderão e deverão receber o extra cota. Se tu fores numa loja free shop e comprar determinado aparelho que custe mais de 300 dólares, 350, vamos pegar um exemplo, tu poderá pagar no caixa e não precisará ir na receita recolher o que excedeu os 300 dólares, ou seja, os 50 dólares que excedeu. Logicamente com o tributo do excedente. Para evitar, primeiro, que tu saias com mais do que a cota, sem estar oficializado. E segundo, evitar a incerteza, a insegurança, porque muitas vezes a pessoa que compra alguma coisa um pouco mais que a cota, ele tenta fazer um caminho para chegar em casa que não é o melhor caminho, para tentar evitar os bloqueios. Isso acaba correndo risco à pessoa que faz isso de vida. Ou seja, uruguaios poderão ter free shopping no Brasil, estrangeiros poderão ter free shopping no Brasil, poderão se inscrever também para ter o CNPJ brasileiro. E, de resto, as regras são de lista de produtos nacionais que vão ter que ter uma lista negativa, para evitar uma concorrência com os produtos internos, semelhante ao Uruguai. Quase tudo semelhante ao Uruguai. E as oportunidades que isso gerará para mais postos de trabalho, tanto para uruguaios, como para brasileiros, como para argentinos, como para outros cidadãos de outros países fronteiras com o Brasil. Imagino eu que mais aqui, que nós temos um percentual já trabalhando no Uruguai, de brasileiros. Agora terão os uruguaios oportunidade de encontrar oportunidades no Brasil, de forma a ficarmos por aqui. O cidadão nascido em Ribeira ficar em Ribeira, o cidadão nascido em Santana Livramento poder viver e ficar em Livramento, evitando ter que ir para Montevideo, para Porto Alegre, para outros lugares, para poder sobreviver com dignidade. Então os free shops já estão sendo, para as cidades do Uruguai, algo importante para a vida das cidades, e deverão ser também para as vidas das cidades de fronteira do lado brasileiro. Estado, em Uruguai se considera que este projeto, a instalação dos free shops em Livramento, vai perjudicar muito ao comércio de Ribeira, por ser diferente o sistema. Nós falamos ontem sobre isso, nesse encontro, nesse seminário que teve aqui, promovido pela Sutil, a Associação dos Free Shops do Sul da América. E a conclusão, inclusive do próprio intendente Marne, é que ao contrário do que nós pensávamos, vai beneficiar. Porque nós vamos aumentar o fluxo de pessoas, pela possibilidade de compra aumentada, aumentada, e vamos fazer com que mais empregos sejam girados e mais serviços sejam ocupados. Ou seja, mais taxistas, mais restaurantes, mais bares similares, mais hotéis, mais serviços. Isso quer dizer que a circulação de riqueza nas cidades de fronteira vai aumentar, melhorando a renda e melhorando as condições de vida dos cidadãos fronterizos. Obrigado.